Não tem ser humano, um mundo que possa Segura uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço eu vejo você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Não tem ser humano no mundo que possa Segura uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço eu vejo você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Vou morrer de bebê E esse bebezinho E esse bebezinho aqui é todo teu Colatinho Colatinho Fiquei o sensação Bora bebê meu povo Vai E esse bebezinho E esse bebezinho Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você Não vou suportar ver você partir Te juro pois não saberei viver Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro pois não saberei viver De joelho eu fico a dois pés Mas não há amor Te peço Eu te imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Aqui é biguinho sensação coração Vem colatinho o raio Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro pois não saberei viver Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor Te peço Eu te imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo não Bora beber meu povo Vai Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor Minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida E lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar A CIDADE NO BRASIL 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 VALEU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VALEU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VALEU A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FAVIA AURENTA NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te quero porque Bate forte por você Meu coração Vai É com o ladinho Que meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu, baby Me derreti de paixão Eu vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrastar Me levando pra você Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só falta você pra mim Se me perguntar por quê Eu não sei responder Eu te quero porque Por quê Bate forte por você Meu coração Bora beber aí, mulherada Que é bigu sensação É com o ladinho Yeah É com o ladinho Tchau 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 Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Sozinho, volto a sorrir Um dia na vida te amei demais É, eu juro é vocês que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim, volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Sozinho, volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Só assim, volto a sorrir Dançando, dançando com o latim Aguenta, coração!